Qual o trabalho a ser desenvolvido na sala de aula e os proveitos para a Prefeitura de Pedro Rosário? Aproveitar o professor que é muito inteligente, interessado e também a Prefeitura que está doando esse tempo e esse fazer bem feito que os professores de Pedro Rosário sabem. O Prefeito Raimundo Antônio com muito prazer também tem chamado profissionais para engrandecer esse trabalho onde os professores têm mostrado interesse e participação para um trabalho bem proveitoso. Todos os professores que aqui estão são de São Luís, outros de Pinheiro, outros de Viana, mas todos com um só objetivo contribuir para que a educação de Pedro Rosário cresça. E os materiais que estão sendo utilizados aqui na sala de aula? Nós estamos aproveitando muita sucata para trabalhar a realidade do professor que muitas das vezes ele mora no povoado, onde ele não tem uma fita, mas ele tem um papelão, ele tem um descartável pet, ele tem uma lata de cerveja, de refrigerante que possa transformar isso em material pedagógico. E assim incentivando a reciclagem, certo? Incentivando a reciclagem, melhorar o meio ambiente que está muito poluído com tantas coisas que passam muitos anos a se desfazer, como o pet, o copo descartável. Então a gente precisa reutilizar o aproveitamento disso tudo para dentro da sala de aula. Gente, olha, para nós educadores, essas formações que tem todo ano, eu já estou aqui no oitavo ano, graças a Deus, é maravilhoso, é ótimo, porque aqui a gente aprende, né? Nós educadores, nós sabemos que nós não só transmitimos com o conhecimento, mas também a gente aprende com os nossos alunos. Então aqui, no momento que a gente reúne-se, novamente com nossos colegas, a gente transmite um pouco da nossa experiência e também aprende com eles. E qual o agradecimento que você deixa aqui aos organizadores e ao nosso prefeito? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, né, por ter nos dado mais uma oportunidade de estar aqui novamente e aos organizadores, que eu só tenho a parabenizá-los a eles, a todos eles, porque está sendo maravilhoso para nós como educadores. E também para os alunos e para o município de Pedro do Rosário. Professor Marcos Coutrin, qual o trabalho executado na sala de aula? Nós estamos aqui trabalhando uma oficina de elaboração de itens na área de ciências e matemática, abordando os processos metodológicos dessas disciplinas e trabalhando com os professores, preparando-os para as avaliações externas. O objetivo maior dessa oficina são esses, né? Obviamente a parte de elaboração de itens, tanto na área de ciências da natureza, quanto na área de matemática. E nós queremos agradecer, penhoradamente, a secretária municipal de educação, professora Cristiane, juntamente com o excelentíssimo senhor prefeito, pelo apoio a esta jornada pedagógica, que é um grande incentivo para a educação de Pedro do Rosário. Seus professores estão participando desse encontro pedagógico, nessas 12 horas de formação, que tem como matemática, planejando a prática pedagógica voltada para o alcance de metas. E é assim, o encontro pedagógico, na realidade, ele está direcionado para a forma como o professor deve agir em sala de aula com a sua prática, para que as metas que são projetadas pelo IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, sejam alcançadas aqui no município de Pedro do Rosário. Essa luta, é importante também a gente frisar o empenho, que está sendo feito por parte da Secretaria Municipal de Educação, para que essa formação acontecesse com essa temática. Na área específica de linguagens, a qual eu estou ministrando, nós trabalhamos muito foco relacionado à meta projetada para essa modalidade, que é 4.0, a escala, o nível de proficiência dos alunos. Então, todo o material que a gente elaborou está relacionado a essa prática do professor, para que trabalhe a gramática contextualizada, para que tenha conhecimento do que é o IDEB, para que tenha conhecimento da necessidade de trabalhar os descritores de língua portuguesa em sala de aula. E com isso, certamente, é o empenho da Administração Pública Municipal, do prefeito Pedro do Rosário, da secretária, trazendo essa formação, oferecendo aos docentes essa formação, só tem a ganhar o município. Isso eu garanto que acontecerá. Professor Clésio, o que está sendo aprendido aqui, tudo o que está sendo executado? Qual o proveito que vai trazer aqui para a nossa sociedade? E essa semana não está sendo só uma semana pedagógica, como os demais anos anteriores. Na realidade, a questão da semana pedagógica é voltada para a questão do planejamento, da questão do assistencialismo, da gestão. Quem sabe que a gestão escolar é fundamental para o gerenciamento de uma boa educação. Sabemos que o IDEB do nosso município está baixo. Então, para que isso venha a acontecer de forma significativa, é necessário que os gestores acompanhem, socializem com todo o contexto escolar, metas significativas, para que ao final do ano possamos superar essa dificuldade do nosso município.